Ora, ora, ora. Cá estou eu, no chimarrão marxista. Sim, me convidei. Salve, salve, meus amãs, minhas amoras, como vocês estão? Eu aqui, Thalita Cabral, neste canal Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Rolou uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Bom, a gente discutiu aqui na Livelin sobre um tema que surgiu no Twinto, que era a estética comunista. Como se nós não tivéssemos estéticas fátil, né? Neonase por aí, mas enfim, né? Estética comunista e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu peguei e trouxe para a Livelin. A professora Ana Gisele, queridaça, teceu seus comentários ali, depois ela também, ela fez um texto. Aí eu falei, meu, preciso levar esse texto para o canal, para nós estar o quê? Discutindo, né? Aí o professor Guilherme Rolves levou para o canal dele. Então eu vou tomar a liberdade de, por exemplo, comentar, trocar ideia mesmo que em forma de react, certo? Porque a gente quer muito, assim, eu e a professora Ana trazer. Então a gente quer muito, assim, trocar ideia, por exemplo, com ele, né? Só que as agendas, imagina, maluquice total, né? Então eu vou fazer essa aqui, como se a gente tivesse no nosso Ao Vivo aí. Então deixem os comentários. Tenho que pedir para você deixar o likezinho, faz o L de Lulinha, faz o L de like, beleza? Deixa o like então, considere tornar-se membro, Live Linzeiro, Live Linzeira, tá? É para ajudar o canal, para movimentar o algoritmo. E também se você quiser contribuir financeiramente, eu vou deixar o QR Code. E aí você aponta a câmera e faz um Pix, que ajuda a continuidade do canal. E o Pix é arquivoprodutoracabral.com, beleza, gente? Gente, dito isso, já estamos aqui, né, no canal Chimarrão Marxista do querido Guilherme Rolves. Então vamos que vamos, vamos seguir nas ideias. Feito este prólogo, partiu para o react e, obviamente, deixem aí seus comentários, não é mesmo? Bora! Bora reagir ao canal Chimarrão Marxista, lendo o texto da professora Ana Giselle. Bora! Estética comunista. Então já estou aqui devidamente confortável aqui no canal, salve, salve, professor, está aqui do lado. Então vamos para esse react, do react, que na verdade é uma leitura, né? E professora Ana Chimarrão Marxista, Guilherme Rolves, links nos comentários, links na descrição dos canais. E é nóis, estamos juntos, bora! E vamos ao texto da professora Ana Giselle. Depois tem outro conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então vamos ao texto da Ana. E no texto ela titula assim. Vou ter que aumentar. Assim. Deixa eu cuidar aqui, ó. Mais um pouco. Aqui. Acho que vamos manter assim. Então o título é Uma Estética Comunista. Uma Estética Comunista. Eu tenho pensado nisso. A Ana sacou. Ela sacou. Ela se deu conta do que eu tenho dito aqui e escreveu o texto exatamente mirando nisso. Não mirando. Ele vai destimarrão. Eu vou de cafezinho. Bora, bora escurecer. Essa Estética Comunista. É aquela coisa, né? Mas que raio de coisa é essa? Tá tranquilo, gente? E assim, pra você que tá chegando aqui no canal, não me conhece. Esse é o maior canal do YouTube de uma mulher preta, socialista e desbocada. Então, não crie grandes expectativas, beleza? Porque nós é o quê? Pouquinho de deboche, doses seguras de deboche. A partir das análises da realidade, tá? Realidade. Nada pessoal aqui. Se nós for falar os bagulho, o quê? Ixi, vocês estão ligados. E quem não tá, seja bem-vindo, bem-vinda. ... exclusivamente, mas talvez até influenciada, não é? É tocada, né? É cutucada, digamos assim, por isso. Então, ela vai dizer assim, Ah, o que seria das redes sociais sem a rotina diária de tretas inúteis e inócuas? Perfeita pergunta, hein? Perfeita pergunta. Excursões acaloradas em que os admiradores dos diferentes influenciadores xingam, se xingam, enquanto os próprios influenciadores trocam argumentações desabrigadas que na maioria das partes, na maioria, na maior parte das vezes, morrem no vazio após conseguir o engajamento que procuravam. Quer dizer... Ó, já vou fazer a minha tradução. Opiniologia. A treta só produz uma coisa. Mais treta. É isso, perfeito? Essa dinâmica... E permita-me adicionar. O ódio engaja. Então, quando a gente vê, assim, agora essas células neonase, neo-integralismo rolando por aí, minha gente, muitas coisas são um apito de cachorro e não é porque estamos à esquerda que alguns ismos não serão reproduzidos. E, infelizmente, assim, hoje é dia 28 de março e eu tenho visto em grupos tecnicamente de esquerda, mano, galera, é tipo assim, esquerda conservadora. Então, é como a própria professora Ana fala. Às vezes, a partir da ideologia dominante, quando se começa, né, a... Enfim, ter o escurecimento, tirar o véu da ideologia, a galera quer fazer um giro de 180, mas acaba girando tanto que dá um 360 e fica exatamente do lado. E isso tem que tomar muito cuidado, porque a extrema-direita, principalmente, está de olho, né, para tanto entrar quanto para cooptar, né, e algumas coisas, enfim, acabam sendo muito prejudiciais, porque, de fato, de fato, o ódio engaja. E o ódio, muito bem escurecido, para qual direção, né, ele tem que ser apontado, se não for muito bem delimitado, com responsabilidade, sim, entendeu? Acaba virando o ódio festivo, que, na verdade, cara, vai atrair toda sorte de galera com ódio, entendeu? E isso você pensa no Facebook, você pensa nas plataformas de streaming, você pensa... Então, assim, é complicado, e esse aumento aí de células de extrema-direita e tudo mais, isso é tudo muito bem pensado, né? Existe, hoje em dia, uma liberdade no mundo digital, que, tipo assim, é isso, a galera marca os bagulho no Twitter e tal, tá ligado? Os massacres e pá. E aí, a gente, na esquerda, tem que acompanhar isso também e ter essa responsabilidade. E lembrando, né, tem estudos, por exemplo, a Diana Dias, que faleceu recentemente, a Gente Cia, a Letícia, pessoas, né, que trazem essa discussão desde o sara-inverno, desde esse advindo tanto de proliferação de anti-esquerda, né, anticomunismo, antipopular, né, até hoje, quando a gente já tem aí discórdias da vida e chãs e não sei o quê. E tudo isso, gente, é isso, é apito de cachorro, a gente tem que ter essa noção do que que a gente atrai. Ou não ter também e pagar pra ver e quando você vê, você tá rodeado de tecnicamente esquerda conservadora nos costumes. Aham, tá bom. As interações virtuais tão disseminadas que hoje mobiliza até mesmo os integrantes das esquerdas que se consideram radicais para transformar-se em, transformá-los em caçadores de likes e cliques. O segundo conteúdo que eu vou publicar, eu vou comentar, eu vou comentar, o, eu vou comentar o, o, o meu vídeo que os camaradas do Centelha Vermelha colocaram, que eu falei sobre a uberização do marxismo. Nossa, cara, me xingaram muito, chamaram de elitista, de acadêmico. Ih, psor, é por isso, né, os comuno-hypes, ou seja, eu particularmente tenho o máximo respeito por muitas, não vou dizer generalizando, obviamente, né, pelos ensinamentos, experiências que vieram antes de mim. Dentro de espaços de luta, a gente tem que tanto olhar pra quem tá chegando, né, e entender a, 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 o raciocínio, a forma de expectativa, as contribuições, quanto olhar pra quem já tá aí pisando numa estrada antes de mim, por exemplo, certo? Então, é, eu vejo assim, eu tenho um amigo, né, que é o Serjão, que, que, que me ensinou que escurecer as ideias se faz necessário, muita gente chama ele de griot, de griot, né, que seria aí o, enfim, o cara mais velho, mais sábio, né, dentro de uma, de uma lógica aí, de matrizes africanas, enfim, né, algumas regiões, mas a galera não vivencia isso, entendeu? Não vivencia. Então, é muito da hora, mano, muito da hora a hipocrisia seletiva, porque essa galerinha fica em torno de ídolos e de dogmas, né, dos comuno-hypes e acaba esquecendo que, tá bom, professor Rolves, mas por que que você tá falando isso? Tá, mas a uberização, não, é tipo, ah, porque você é não sei o que, anticomunista, burra, nossa, eu ouço uns bagulho tipo, burra, cala tua boca, tá falando merda, tia, tá entendendo? Ah, e tudo com a sua icizinha martelinho, também se é perfil fake, eu não tô nem aí, o que eu estou dizendo é exatamente isso, abre margem, né, pra que ali, cara, se perca o controle, isso é muito de quem está ali nas lideranças, entendeu? Então, essa galera aí, os comuno-hype, infelizmente, eles não escurecem a realidade concreta que a gente tá, e a realidade concreta, infelizmente, é que tinha mais gente pegando em armas pra voltar uma ditadura estilo 64, do que as pessoas pegando em arma pra revolução, e todos os meios das produções, tudo, e bora que bora, e proletariados, e tudo mais, né? Então, não existe nem o diálogo, eu entendo, professor, eu também já passei por isso, e eu não digo nada se tu não for chamar de anticomunista, e tudo mais, porque eles adoram as tretas, entendeu? Então, mas é interessante, levantou um debate, e é sobre isso que a Ana tá falando aqui. Se você me segue nesse blog, diz a Ana, há algum tempo, deve saber que, não, deve saber da admiração que tenho pelas observações argutas da minha filha, a Ana é uma admiradora da própria filha, de como nossas caminhadas se transformam em experiências tão enriquecedoras pra mim, pela maneira como aprendo com ela sobre muitos temas, e como me ajuda a não envelhecer, claro, conversando com uma jovem mulher. E um beijo pra você, Débora, diva, ai, mulheres maravilhosas. No sentido intelectual do termo, de como estou sempre dando crédito às suas observações que considero brilhantes, é a vantagem, por exemplo, de dar aula na escola básica, a gente convive com adolescentes, e os adolescentes não têm papos na língua, eles falam que dá na telha, esse convívio é muito parecido com isso que a Ana cita aqui. Durante anos, Débora me dissuadiu a ter perfil no Twitter, alegando que era um ambiente insalubre para uma pessoa como eu, a professora Ana. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Com certeza, com certeza. E olhar para o passado, para o presente, visando o futuro, entendendo a dialética, né, das coisas, porque tanto é necessário o fogo, né, como também é necessário o ar para dar aquela, porque senão não tem nem fogo, senão o fogo por parte da direção. Então é muito interessante, realmente, realmente. Eu considerava que o Facebook e o YouTube, embora expostos ao chorume da agressividade humana, ainda mantinham mecanismos de privacidade que poderiam me proteger da hostilidade e do ódio. Isso porque ela me considera uma pessoa empática e sensível demais para ser jogada aos tubarões e eu respeito demais a sua capacidade de discernimento e o conhecimento que tem sobre as redes sociais. Dito isso, como é que eu fui parar no Twitter? Essa é uma experiência que entra para a conta da pandemia. Mano, e o Twitter? Isso é louco, mano. Twitter é realmente assim, para pessoas empáticas e sensíveis. Eu também sou, mas lá é o negócio. Eu, dependendo, nem olho algumas coisas. Imagina, do nada, você está lá, parece... Nossa, gente, sério. É foda. É foda. É foda. E, ao mesmo tempo, é uma tendência muitas redes sociais ficarem assim, né? E agora vai ter as inteligências artificial. Eita, pega! Da necessidade de frequentar outros espaços por conta do isolamento, em que nos vimos de repente. Quando finalmente resolvi contrariar seus conselhos e entrei nessa terra de ninguém, diz a Ana, percebi o quanto ela foi precisa em sua análise. E o Twitter não foi a única roubada em que a pandemia me jogou. Também acabei interagindo com pessoas que não deveria no próprio YouTube. Vejam, como é que se diz a autoanálise, a autocrítica que a Ana faz. e eu subscrevo porque eu pensei muito, muitas das coisas que a Ana está dizendo aqui foram coisas que eu pensei também. O que a Ana fez aqui foi organizar essas ideias na forma de um texto. Por isso que eu gostei tanto e ela fez muito bem em me marcar. Movida por uma curiosidade mórbida em relação... E essa coisa aí de Twitter, por exemplo, interação nas redes, eu também tinha parado uma época... Pra quem não sabe, eu sou cantora. Numa época eu só postava coisa e, tipo assim, joguei e saí correndo, entendeu? De música, bem tranquilo. Agora com política, então é... Enfim. Mas eu refleti bastante também pra virar o canal pra assuntos políticos e também voltar a falar no Twitter. Mas aí, cara, isso aí... Puta que eu pariu. Na época de debate, assim... Eu não consigo. Quando eu vi, eu já tava lá tweetando e eu tinha uma conta antiga, antiga e do nada reativei, assim. É bizarro, mas eu olhei e falei será que eu quero? Ah, beleza. Vamos lá, vai. Mas aí, ó, tá ali também. Você vai evitar conteúdos que depois você fique perturbada, você vai evitar exposições emocionais, porque senão você fica chorando duas semanas seguidas, vai pegar, vai debater os negócios, vamos ter, sabe, discernimento e não ficar entrando em apitinho de cachorro, não ficar entrando em, sabe, debates insalubres e na insalubridade digital, né? E tô conseguindo até, de certa forma. eu, partindo de mim, eu tô, né? Às vezes, o mundo digital não colabora, né? Mas é isso. É isso. É uma decisão muito difícil mesmo. Essa sim é uma escolha muito difícil. Tweetar ou não tweetar, interagir nos comentários ou não, sei lá, com os ambientes de esquerda de pessoas mais jovens. Agora, depois de mais de um ano de retomada paulatina, das rotinas normalizadoras da vida, em boa medida, a vida tem, a vida cotidiana tem encontrado seu curso de volta. Voltamos ao velho problema, é o que as pessoas chamam de novo normal, lembra? Vou afastando-me de ambientes em que nem deveria ter entrado. É, exatamente, fizemos isso, eu também. Inclusive, do próprio Twitter. Foi no Twitter que eu vi esse texto. Eu ainda resisto lá, embora tenha observado que ele tem se transformado cada vez mais numa rede de toxicidade extrema. Por isso, eu migrado muito para o Instagram. Eu tenho estado muito mais no Instagram do que no Twitter. Tudo isso. E eu acho, assim, aí é achismo meu, né? Experiência. Eu olho essas redes e falo assim, tá ali, tá, mundo real. Porque o Twinto já era complicado, agora, com o Elon Musk, do nada, você tá lá passando no feed, aí aparece alguém, sei lá, sendo atropelado, sendo espancado, e o filtro, ele deu uma mudada. Já o Insta, que o professor disse ter um pouco mais de tranquilidade, eu já me sinto sufocada pela positividade tóxica. Sabe? Lá não é o oposto. No Twitter, você vai ver, do nada, um sangue na tela. se você, enfim, também não tiver essas manhas de ai, 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 ai. Aí no, eu não tô falando de sangue, de tipo assim, sim, existem guerras, existe a criminalidade, é, do sistema, né, do braço armado, então, eu não tô falando de não ter contato com a realidade, tá bom, gente? Não é isso? Tô falando de, tipo, porque é que vai mostrar alguém sofrendo um acidente de moto, do nada, você tá entendendo? Da extrema direita, né? Já no Insta, é o oposto, é a perfeição, é a, é, prato de comida, é, tipo assim, dancinha, a galera feliz, perfeita, como se não tivesse sangue na tela ou na vida real. Então, assim, eu fico insana, e, mas eu ainda prefiro mais o Twinto, porque ali existe um pouco mais de, é, dessa, dá pra sentir um pouco mais a temperatura dos amores e dos ódios, no Insta não, no Insta, tipo, tu tem que procurar muito, ou, enfim, pra você ser direcionado pra conteúdos interessantes, porque se não beber, é maquiagem, é comida, é, tipo, mano, é gente na praia, porra, fui pra praia e tal, legal, tipo, mas, é sobre isso, domine o Insta, professor Guilherme, que tá precisando muita gente trazendo as consciências por lá, viu? É pra introduzir algumas reflexões e observações da Débora sobre uma das tretas dessa semana, desta semana, a treta em que, em meio às crises políticas reais e as fabricadas, vários influenciadores comunistas engajaram-se em uma discussão inútil sobre a necessidade de uma estética comunista, uma estética comunista, pra mim, reside aqui, o coração desse novo movimento comunista rejuvenescido, como diz um amigo meu, rejuvelhecido, para ontem, como foi dito, e precisamos todos rejuvenescer, porém, porém, né, ainda somos os mesmos e vivemos e vivemos como os nossos pais, é, sei lá, question, e, cara, isso daí é muito louco, porque se você falar pra galera que isso é um, vamos supor assim, dá licença aqui do perdão da expressão, neocomunismo, a galera vai falar, não, o bagulho é a raiz, e aí ao mesmo tempo, cara, comunismo, puta que eu pari, o Brasil, ah, meu Deus do céu, então vira um, um bagulho tipo slime, assim, uma coisa meio disforme, meio, sabe, que você quer falar, mas o que que é, o que que eu tô vendo aqui, aí você não sabe, sabe quando você olha pra nuvem, aí, se tua cabeça sugere que é um cachorrinho, é um cachorrinho, entendeu, tem gente que vê Jesus, então é, é complicado, é complicado, é complicado, cara, muito complicado. ...dito por um dos mais famosinhos do momento, estética comunista, e que foi motivo das nossas reflexões, eu não sei quem é aqui, eu não vi essa treta, é das nossas reflexões durante... Se eu fosse chutar, diria que foi o... que falou que talvez acolhei em céu, mas eu não sei, mas lá no meu canal a gente abordou e deu uma escurecida nisso, vou deixar nos comentários também, na descrição a live que eu abordei, que eu abordei essa treta maravilhosa, que era estética comunista e também uma treta, tipo assim, bolcheviques e mencheviques, aí o Passa Fome, que se também você não sabe quem é, é sobre isso, o Passa Fome falou, não discuto com mencheviques, e umas coisas que você que está vendo aí e não faz a menor ideia do que eu estou falando, sim, é sobre isso, e a galera é tipo assim, mano, pá, estou aqui na discussão das massas, as massas, minha gente, as massas estão entendendo muito mais o que é uma cervejinha e uma picanhinha, não é mesmo? Ou então, que é isso daí, tá ok? ... nossa caminhada nesta manhã seca e quente, abre aspas, algumas pessoas deveriam entender que estética não é apenas uma palavra bonita para estilo, estética é algo muito mais profundo, por exemplo, a questão profunda entre ética e estética, isso é fundamental, na antropologia a gente debate isso com uma profundidade bastante grande, estética é todo um campo da filosofia e eu nem me atrevo a discutir porque não é minha área, nem eu, nem a ética, e partindo dessa sua afirmação, começamos a pensar essa questão da estética comunista, aqui é o ponto, esse aqui é o ponto, me parece que esse movimento comunista de hoje, inclusive, muito ligado ao partidão, está rejuvelhecido, do ponto de vista da história da arte, que é um campo em que... ... Eu não aguento, Robes, mano, ele é muito da hora, mas rejuvelhecido, prof, vou usar e vou te citar também, viu, rejuvelhecido, gosto, gosto. Conseguimos dialogar intelectualmente porque é onde nossas diferentes formações se encontram, e também passamos um tempo, diz a Ana, bem divertido, descansando, desancando as igrejinhas masculinas dentro da esquerda, porque afinal, a maior parte das tretas do Twitter... Igrejinhas masculinas é muito bom, é muito bom, é muito bom, eu também uso o termo excesso de testosterona, mas enfim, é um fã, muito bom, muito bom, muito bom. em nosso meio sempre esbarram nos egos misóginos, a maior parte das tretas do Twitter, em nosso meio sempre esbarram nos egos misóginos dos esquerdomachos, as igrejinhas, os caras entram e só sabem dizer amém para muitos ali dentro do... e beira do guimatismo, né, minha gente? Oxe, cabresto, sabe o cabresto? Quem é webtevezeiro sabe, faz murrinho. Inclusive, a vanguarda russa entre 1890 e 1930, aproximadamente, foi um fenômeno riquíssimo e heterogêneo que englobou vários movimentos artísticos, literários e de design. Alguns de seus artistas ditaram estéticas comunistas incríveis antes, durante e depois da Revolução Russa. Exatamente porque não tinham a pretensão de estabelecer uma estética comunista. Quer dizer, é porque eles não queriam que eles efetivamente conquistaram, fizeram, conseguiam. Fundamental isso aqui. A organicidade, naturalidade. É isso, gente. É isso. E sabe o que eu acho muito interessante? É isso, ó. Vamos lembrar. Lembrando, 28 de março hoje, não sei quando que você tá vendo. Estamos em 2023. Mais de 40%, 44% da população acredita numa ameaça comunista. Para essas pessoas, Lula, PT, PSOL, PCB, comunistas, ameaça, tudo mais. Beleza? Do outro lado, a gente teve aí um acordão nacional, sei lá com o que, sei lá com tudo. Detalhes, né? E do outro lado, a gente tem essa esquerda radical, mas a esquerda revolucionária, que jamais entenderia ou olharia para, por exemplo, uma estrelinha branca ali, com PT no meio, como algo que é um símbolo que dialoga com essas massas. Com algo, enfim, com, né, grande parte aí, pelo menos uns 30% de capilaridade no Brasil. Brasil. Então, assim, você vê que é uma sinuca de bico. Como diz a Luane, como que você vai lutar junto de quem na luta está, tipo assim, tacando bomba dentro da trincheira, você está entendendo? É complicado! É complicado! Quando o próprio Estado e o partido tomaram a si essa missão, o chamado realismo socialista, matou as vanguardas, os artistas, as artes e a literatura através do seu enquadramento e silenciamento. Sim, a Ana tem razão, isso efetivamente aconteceu. Uma estética comunista é o puro suco do stalinismo e coloca questões que pessoa alguma na treta do Twitter quis discutir. Essa frase aqui é marmória, marmória. Está aqui, ó. Aqui está o coração do argumento da professora Ana. Quem determina como se... E lembro também do Anarco Fino, né? Ou Calheiros, enfim, que ele fala que é um grande não-assunto. Então é um dos não-assuntos assim como bolcheviques não discutem com mencheviques. E essa galera, mano, fica se articulando, ah, vamos fazer não sei o quê e ação e felice e não sei o quê. E qual que vai ser a discussão? Qual a galerinha que ficou lá nessas reuniões? É isso? Essa é a proposta. Puta que eu páreo. E assim, para alguns elementos, a vitória do Lula não foi uma vitória para a classe trabalhadora, né? Então, complicado. Seria essa estética. O que acontece se o artista for comunista e mesmo assim não se submeter a essa premissa? O que acontece com os outros meios de expressão? Unificação e reformização. Unificação e uniformização. Com todo o ranço de sectarismo que pressupõem, são mesmo opções inteligentes? A professora Ana, muito responsável, muito educada, levanta um questionamento. Eu sou mais açodado, muito mais irresponsável. Respondo, são mesmo opções inteligentes? Não, não. Seguramente, não são. E lembrando, né, que essas coisas estéticas e tudo mais, cara, a gente teve isso lá atrás também, né? A gente sempre tem isso, né? Ah, isso daqui não é padrão, não é aceitável, não é preparado, não é o exemplo, entendeu? E veja que interessante. Muitas pessoas vêm numa estética, por exemplo, do Ciro Gomes, um cara preparado, inteligente, tudo, beleza. Vamos alinhar isso, você de esquerda que apoiou o Ciro, com ele ter, supostamente, tá? Vou deixar o supostamente, tu vai pesquisar. Acabado com bancos públicos? Acabado com a empresa Grigel? Tá entendendo? Mas é preparado, fala bem, né? Ao mesmo tempo que outras pessoas não seriam preparadas o suficiente e ainda tem uma parada muito bizarra que é essa estética, né? Desse eixo sudestino, sulista. Então, assim, quem faz parte, né? E aí a professora pergunta, o que acontece se o artista for comunista e mesmo assim não se submeter essa premissa? Acontece o que acontece agora. Então, assim, acho que a pergunta ela já é respondida na realidade, né? Porque essa estética neo, vamos dizer assim, alguma coisa, já está acontecendo e quem não está dentro ou não faz amém para a cartilha é excluído do debate. Gosto sempre de lembrar que eu fui bloqueada pelo emanuelismo cultural no mesmo dia que eu fui bloqueada pela Ana Paula Henkel. então, é... É isso. E isso, sem falar na crítica proposta por Thalita Cabral. A companheira Thalita do canal que tem o mesmo nome. Oi! Salve, prof! Agora eu estou aqui no seu canal, estou muito confortável, muito obrigada, cheguei sem avisar, mas é isso, tamo junto. É nóis, professora Ana. Porra, ela marcou a gente lá no Twinto e deu tudo certinho, né? No fim, acho que a gente consegue dar uma destrinchada nesses temas que a gente sempre discute sobre... Enfim, né, gente? Pelo menos uma... Assim, existe a possibilidade de uma união das esquerdas em prol de algo? Pelo visto, não, né? Mas eu deixo aqui a pergunta no ar, né? E assim, treta interna tem que ter mesmo, mas sabe? Porra, é foda, né, mano? Thalita Cabral TV, uma camarada já teve aqui no canal, já participou de uma live comigo, logo no inicinho do trabalho dela, eu trouxe ela, reconheci nela um valor incrível, meu canal era um pouco maior do que o dela, daqui a pouco o canal dela vai estar um pouco maior do que o meu, ela vai me chamar pra me devolver o engajamento, e assim, a gente vai trocando, vai trocando informações, debates, vai partilhando essas influências. Ah, mas, Zói, eu vou te dizer o seguinte, rumo a 3 mil e... máximo respeito, prof. Inclusive, esse canal aqui, Thalita Cabral, TV, ele veio consolidado pra política, né, enfim, porque eu fiz um curso pelo Instituto Lula, né, de, enfim, era digital e tal, lideranças, e eu coloquei o teu canal no meu projeto, que era a inspiração, a temática, a forma de, de, de abordar os conteúdos, essa, essa forma também que o professor, aliás, vocês dois, Ana e Guilherme, vocês falam de uma forma que a gente entende, tá ligado? Então, eu tô muito brava aqui que chamaram de academicista, prof. Ai, me fala quem é que eu vou lá dar dislike no negócio, porque, olha, vocês são o oposto disso, vocês falam português escurecido, entendeu? E eu também, e na verdade, eu também consigo, né, falar de uma maneira muito, é, é, polida, né, se necessário, né, o quanto for, eu sei que o verbo ver, né, se você está dizendo que no passado ele é vir, né, então, se eu vir, né, ah, nem sei qual que é o tempo verbal, sei, sei usar os verbos tudo, mas gosto de falar desse meu jeitinho também, porque não é um personagem, e sim, é a forma que eu me sinto à vontade, né, então, é difícil a gente ver essa, essa naturalidade, quando a gente às vezes trata de assuntos que são, é, muito complexos, né, muito complexos, então, agradeço aí, e, imagina, ai, professor, para, vai, para, que aí tu também está forçando, máximo respeito, nós é humildade, aquela coisa, né, a gente que não é o padrão aí, é, é complicado, e, já fiz sabendo que seria assim, porque, quem faz sentido é soldado, né, prof, para algumas pessoas, eu não quero fazer sentido mesmo, e se for para ter like também, pegando polêmica idiota, aqui não, e também não vou servir, para ser veiculadora, de assuntos da extrema direita, como muita gente desse esquerda verso, desse comum no hype verso, faz, e na minha opinião, é um grande serviço, mas é o que faz também crescer canal, e, um dia eu chego aí, na produção de conteúdo, que nem o professor, porque, olha, estou precisando, chegar perto, e pegar a fogueirinha da organização, que esse é o meu grande problema, mas vamos que vamos, vontade temos, e estamos aí na luta, é nós, prof, obrigada pelas palavras. É assim que a gente se ajuda, é assim que a gente cresce, aqui nessa plataforma, outra jovem mulher com quem aprendo, eu também Ana, me bota nesse rol aqui, de que para ontem, são o combate à fome, a taxa de juros desmedida, o Banco Central bolsonarista, e os problemas urgentes do Brasil, não é a treta, que é inútil e inóqua, é a própria discussão interna, sobre a necessidade, desse tipo de vanguarda uniformizante, com perdão da incoerência, que torna toda essa questão, absolutamente deletéria, e deletéria para nós, aqui da esquerda, e que acende todos os alarmes, sobre a essência, neo-stalinista, de vários desses jovens, que acreditam ter resgatado, o marxismo e o comunismo, jovens, atentem para essa frase aqui, jovens que acreditam, ter resgatado, o marxismo e o comunismo, muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, eu terminei agora há pouco, esses dias, a biografia do Trotsky, e comecei a biografia do Stalin, do Lozurdo, um tiro na caça, outro no cachorro, o tempo todo vamos transitar, aqui não é igrejinha, que nem a Ana falou, eu me solidarizo, não é solidariedade, eu compartilho, eu subscrevo, o argumento da professora Ana, e ela segue, poderíamos relativizar toda essa questão, uma vez que a discussão só virou treta, quando outros perfis... E assim, gente, percebam, eu sempre tenho coisas para eu comentar, falar, agora, quando eu não tenho, eu não vou, eu ouço, eu tento aprender, principalmente com quem já bateu uma estrada antes de mim, nesses caminhos que eu estou trilhando, então isso serve para muitas coisas na vida, e é o que eu sinto que falta para essa galera, não só num campo de debate e tudo mais, mas num campo histórico, porque senão a gente fala muito mais do Brasil, do que do Brasil, e repito, temos aqui comunidades, comunidades não, povos originários, os quilombolas, que são sociedades antissistema, sabe, seculares, entendeu, seculares é certo de falar, se não for me corrija aí, mas sabe, e estão aí, estão vivos, e aí não são consideradas experiências revolucionárias, sabe, para discussão, para a gente fazer, essa análise para dentro do nosso Brasil, para dentro da nossa América Latina, isso para mim não faz nenhum sentido, nenhum, porque, eu falo isso sempre no canal, quando Marx, juntar aí com o Trotsky, com o Zumbi, com a Dandara, com o Zianomami, com os Tupi, aí a gente vai ter um molho bom, porque aí engloba o Brasil inteiro, e não só aquele eixo, tá entendendo, muitas coisas complexas, que vão se proliferando dentro de uma bolha, que busca apenas viés de confirmação, e aí essas discussões mais aprofundadas sobre o Brasil com S, acabam sendo suprimidas, e se elas são suprimidas, a gente está falando de que Brasil, e aí, lembro sempre a música, O Brasil não conhece o Brasil, não é? Querelas do Brasil. ...esquerda, que são críticos a essa juventude, discussão só virou... Poderíamos relativizar toda essa questão, uma vez que a discussão só virou treta, quando outros perfis de esquerda, que são críticos a essa juventude comunista, se envolveram na argumentação. Poderíamos afirmar que o real alcance de todo esse ativismo, é ínfimo, e se reduz a setores muito específicos do movimento estudantil. O que eles acham, que é um universo enorme, universal mesmo, é na verdade uma bolha, muito específica. Só que a bolha na internet, eu vou fazer uma parte aqui, afinal de contas, a leitura aqui é sempre dialogada e atritada com o texto. A bolha é como um buraco, quanto mais fundo você vai indo, menor o buraco fica, a abertura do buraco para você lá em cima. Só que quando você olha para cima, você acha que a luz que entra pelo buraco, é a luz inteira do universo. E não é, é só a luzinha que consegue entrar no buraco. Isso é o que está acontecendo. E a Ana mata a charada aqui. Ínfimo, se reduz a setores muito específicos do movimento estudantil. Se antes o marxismo era academicista, agora ele é muito específico aqui, nesse setor aqui de especificidade. E permita-me adicionar, ocorrem esses ecos retóricos, e esses ecos de opiniologia, tá ligado? Eu sigo também o perfil, o professor segue também, ah, falei mesmo, desculpa, mas está lá no Twitter, né? Idealismo histórico dialético. Então a galera vai falando, aí um fala, né? Algum, alguma liderança fala, e aí vai tendo a reprodução, os ecos, ah, 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 você, é, parece que cresce, parece que o comunismo cresce, 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 e tipo assim, mano, tá entendendo? Não faz nem sentido. E essa galera fala que, é, os outros são dogmáticos, não sei o que, porque vocês defendem a social democracia, sendo que tipo assim, mano, cê é louco, nós sentamos o reio nessa, ministro da defesa aí, ah, beleza gente, confia no Lulão, mano, confiamos, mas vai ver os comentários dos petista, dos comunista não dogmático, dos não comuno hype, sabe? Aí, reforma do ensino médio, mano, tamo falando, gente, vamos falar, apontar pro capitalismo, caralho, tem que apontar, ah, mas o PT fez a parceria público-privada, entregou o ensino para as universidades, não sei o que, particular, firmeza, vamos apontar pro capitalismo, pode ser? Tem como? Vamos apontar pra, pra então, esses grupos que querem comer a educação pública, pode ser esses grupos privados? Pode ser? Tem, tem como? Tem cominho? Só um pouquinho? Tá entendendo? E aí vai, vai virando uma discussão de eco, 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 quem é você? Você, você, sou mais esquerda que você, 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 aí tu pega e fala, beleza, enquanto a gente tá aqui discutindo, vamos lá, juros, congresso, presidente, foram feitas várias medidas na constituição, pra tirar o poder de presidentes que tenham, que tenham políticas de soberania popular, né, de valorização da maioria da população e não da minoria, né, oligárquica, capitalistas, elites, entende? Então, assim, essa galera tem que entender que, enquanto eles estão nessa última década aí, falando fora todos, mano, fora todos, saíram, temos um puta movimento aí, baseado na Lava Jato, que foi baseada nas mãos limpas, de rompimento da parada popular mesmo, então, as esquerdas foram criminalizadas, os movimentos foram criminalizados, né, e essa cooptação de pautas legítimas, pelo lado dos burguês, né, que aí eles jogam tudo pro lado da meritocracia, do, ai, você é uma preta empoderada, se você acreditar, você consegue, a gente sabe de tudo isso, então vamos debater, porque o que não dá é pra ficar, é, nesse eco, de vários nada, de não assuntos, mas que fazem burburinho, gera like, gera um monte de coisa, e, mano, cê é louco, velho, puta que eu pariu, enquanto isso, 44% da população, acha que estamos sob a ameaça comunista, na democracia burguesa brasileira, com o governo PT, é inacreditável, saúde retroativa, prof, não impacta a sociedade brasileira em nada, destaque pra isso aqui, não impacta em nada, qual é o impacto que produz essa bolha da estética comunista rejuvelhecida, só eles próprios, talvez respingue num e no outro, poderíamos dizer que são apenas chovens fazendo chovices, perfeito, e que um dia amadurecerão, e aí, aquele espírito pueril, talvez, os abandone, e eles vão cuidar da vida, ganhar a vida, que é o que todo mundo acaba tendo que fazer, o difícil é conciliar esse ganho de vida com o engajamento efetivo na realidade, que um dia amadurecerão, isso se muitos já não tivessem ultrapassado a barreira dos 30 anos, é verdade, mas essa discussão é uma das tantas evidências de que esses grupos de agitação e propaganda, que é algo absolutamente necessário, sem isso, não se faz movimento comunista, de esquerda, o que quer que seja, mas, isso tem que ser feito com relativo cuidado, tem que ser acurado isso, tem um programa próprio que passa muito longe das reais necessidades do país, fazendo react para caçar... E aí eu deixo a minha pergunta, se a professora quiser responder, Guilherme, agitação e propaganda do quê? Porque o comunismo no Brasil e tudo mais, beleza, Marx, Stalin, mal, revolução, ciências humanas, marxismo, beleza, e quando chega na conjuntura política, e quando chega na análise, análise da política, da agitação e propaganda de análise política, mano, essa galera, às vezes, prefere não colocar algumas partes da própria trajetória, né, de alguns partidos que eles mesmos até, enfim, se colocam de forma próxima, né, então eu fico me perguntando nisso, agitação e propaganda do quê? tem algum viés partidário, de filiação, é a análise do marxismo, das teorias e tudo mais, eu acho muito válida a divulgação científica da galera nesse sentido, agora, é complicado, é como dizer que o PT não passou pelo processo do mensalão, eu não posso, quando eu falo do partido, só negar algumas informações, né, como às vezes eu vejo que falta um pouco de, de análise material mesmo, né, pra você poder fazer essa, essa, essa dialética, né, como tanto é falado, no sentido assim, pô, o que que a gente tava fazendo, né, o que que esses partidos revolucionários, enfim, estavam propondo, por exemplo, na época do golpe contra Dilma, era fora todos, nem Temer, nem Dilma, fora capitalismo, ou não, como que era o tratamento perante a Lava Jato, isso aqui é uma parada, pra, é, tirar o poder, né, de, de alas políticas, populares, e, 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 e colocar todo o hype, no setor privado, no, no, no mercado, porque foi o que aconteceu, e como que estavam esses partidos, né, porque, quando se começa a falar de partido, de, de, política partidária, né, quando se sai do campo da, da teoria, e da divulgação científica, que aí, eu particularmente, aprendo com vocês, porque eu não li Marx, eu não li, Engels, não li, mas eu aprendo com vocês, eu falo do que eu sei, eu não vou falar do que eu não sei, quando se entra no campo da análise política, partidária, da conjuntura política, e realpolitik, há de se olhar para todas as peças do tabuleiro, né, do quebra-cabeça, eu não posso esconder algumas peças, e fingir que aquilo não altera o resultado, da imagem que eu vou ver, e que eu vou tentar projetar, pensando em repetir algumas coisas, e não repetir outras, né, por isso que existe uma grande, é, crítica nesse sentido, né, de, poxa, mas, é, vamos colocar as coisas na mesa, para a gente ter noção, do, do, do que realmente, foi feito, aí, dentro desses partidos, e também dentro dos partidos, e da esquerda de conjunto, durante esse período, né, que a gente teve essa ascensão fascista, de uma forma explícita, e a galera verde e amarelo, e revoluções coloridas, e tudo mais, e agora, que a gente voltou a ter um governo popular, só que aí, essa galera acha que não é um governo popular, que é o Lula neoliberal, e aí, as premissas, elas já não são, é, materialistas, infelizmente, quando se fala de política partidária, análise política, realpolitik, né, infelizmente, algumas coisas, que são importantes, para a análise da linha do tempo, não, são colocadas, né, e outras, são, é, interpretadas, de uma forma, que eu diria, um pouco, hum, complicada, eu diria. like e poder sobreviver do YouTube, não é exatamente resolver ou enfrentar as reais, não é sobreviver do YouTube, tem que ser acurado isso, tem um programa próprio, que passa muito longe das reais necessidades do país, fazendo react, para caçar like e poder sobreviver do YouTube, não é exatamente resolver ou enfrentar as reais necessidades do Brasil, fortalecer seus partidos e tornar-se referência em termos de militância, são seus interesses principais, está aqui, fortalecer seus partidos e tornar-se referências em termos de militância, são seus interesses principais. Né? Ou não? Não sabemos, é o que parece, é o que o olho vê, a orelha escuta, né, e é isso, e o cérebro processa, né? Ai, ai, meu Deus, mano, esses negócios, dá um, ixi, espero que dê tudo certo, não vou colocar título dog whistle, para como no hype, não vou, gente, porque é isso, eu não estou aqui para caçar clique, quem quiser aprofundar nesses debates, aprofunde, né, agora quem quiser, vem aqui para, é, Deus, camarada, 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 o papagaio também fala, mano, parece que cresce, parece que o comunismo cresce, ah, louro, ixi, mano, vocês tem sorte que eu não tenho tanto dinheiro, se eu tivesse, eu já tinha feito porta dos fãs, fundo vermelho, ih, aí eu vou falar, alguém vai pegar minhas ideias, mas os roteiros que tem na minha mente, vocês não imaginam qual é, os papagaio dos comuno hype, ah, ah, usando figuras proeminentes do atual governo, como ex, são seus partidos, militância, são seus interesses principais, está aqui, fortalecer seus partidos, e tornar-se referências em termos de militância, são seus interesses principais, usando figuras proeminentes do atual governo, como espantalhos, é isso que fazem, ah, vamos bater no Haddad, por quê? Porque ele está reverberando a política liberal, do, 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 do presidente lá do, do Banco Central, o, 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 sonhada por todos nós da esquerda, mas provavelmente, depois que a gente emergiu de sete anos de ocupação fascista pelo Estado brasileiro, talvez a gente precise de seis meses de ajuste, sei lá, talvez um ano de ajuste, sei lá, talvez mais tempo de ajuste, o certo é que pegar figuras de esquerda como espantalho é muito fácil e confortável, se eu quiser engajar e conseguir clique de uma esquerdinha engajada e fanática na igrejinha de muitos desses aí, martelando-se. E permita-me concordar e discordar, concordo, nesse sentido de, é, é fácil, né, você, mirar o canhão ali pra quem tá na relevância, né, assim como também era fácil olhar pra Bolsonaro e, olha o Bolsonaro, porra, óbvio, né, Paulo Guedes, aliás, essa galera esquece bastante do Guedes, viu, eu acho fofo, inclusive, quanto que o Paulo Guedes ganhou hoje na sua offshore, né, então, é isso, Guedes, mercado, bolso Guedes, né, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, honestamente, não acho que o Haddad está fazendo uma política econômica certa ou errada, porque, não importa o que a gente acha, nós de esquerda, enfim, desse tipo que nós somos, fofos e queridos, e queridas, foda-se, não importa, sabe qual é a política certa, prof, aí eu vou, vou falar, mas não sei, se o prof discordar, aí o prof dá um salve, a política do Paulo Guedes econômica certa, né, então, assim, é isso que, aí eu entendo totalmente sua colocação, porque é isso que essa galera quer colocar, né, tipo, aí o Haddad teria que chegar lá e, meu, acabar com o teto de gastos, então, porra, cara, vocês estão mesmo fazendo agitação e propaganda do quê? De deseducação, de como funciona, enfim, uma votação na Câmara e no Congresso, como se desfazem, ou, enfim, refazem emendas, PECs, tá entendendo? Porra, qual que é o objetivo? Não dá pra entender, não dá pra entender, ih, tem uma moto aqui. E nessa, Guedes ileso, Guedes que representa todo esse pinochetismo, que representa Chicago Boys, que representa a galera que, tipo assim, vamos vender as praias, né, foi muito bem aceito, é um cara que você vê, tá ileso na CPI da pandemia, ileso, na, não sei o quê, ileso. Então, nas joias, teve joias, que passou, aparentemente, e até no Ministério da Economia, ninguém fala de Guedes, né, é complicado, é complicado. Então, realmente, assim, a política que o Haddad faz, ela seria igual, a que qualquer, sabe, ministro da, da, né, das economias, vamos dizer assim, da fazenda, né, teria que fazer, fosse de partido revolucionário ou não. e aí, eu adoraria que alguém pudesse falar, não, não seria assim, porque teria como fazer isso, por medida provisória, beleza, e quando vence 90 dias? Teria que fazer isso por decreto. então, assim, é complicadíssimo, bebês, bebês, antes. Sem parar em questões, que para a população em geral, tem um nível de abstração inatingível, inclusive criando termos. Criam termos, né, eu não vou citar aqui os termos, mas são termos que só a própria bolha entende, sabe, eles têm uma língua própria já, sabe, e eu fico de fora, porque eu não fico vendo, essas pataquadas o tempo todo, os caras têm uma linguagem própria na esquerda, sabe, nessas bolhas de esquerda. Eu não vou repetir aqui. E repetindo tristemente algumas das militâncias mais inócuas e tristemente patéticas que presenciei na universidade do fim dos anos 80. Bingo! Está aqui a Ana matando a charada. Para eles, isso é uma grande novidade, eles, essa esquerdinha estética aí, rejuvelhecida, essa esquerdinha da agitação e propaganda, essa esquerdinha do caça-laic, do engajamento, que acha que está fazendo a revolução a partir do algoritmo, eles acham que estão fazendo uma coisa que nunca ninguém viu. Só que a Ana, que não nasceu ontem, é uma mulher de mais de 50 anos, eu também sou um homem de mais de 50 anos, pois é, a gente já viu isso. E esse é o problema, eles não nos causam nenhum impacto. A gente fica feliz de ver, é bonito ver, é lindo a gente ver essas pessoas com vontade, com esse espírito poeril, é bonito ver pessoas com vontade, eu acho, eu fico super orgulhoso, é melhor que tenha gente fazendo isso do que gente seguindo o MBL, eu não tenho dúvida disso, a Ana também não tem, eu tenho certeza, mas a gente já viu isso, né camarada? A gente já viu isso. Está aqui a Ana, repetindo tristemente algumas das militâncias mais inócuas e tristemente patéticas que ela presenciou e eu presenciei aqui, na Federal de Santa Maria, no fim dos anos 80, eu acho que um pouquinho depois, início dos anos 90, mas esse filme, eu entrei na universidade em 91, 91, e é isso mesmo, Ana, a gente já viu esse filme, não tinha o algoritmo, ou o algoritmo era outro, mas a gente já viu isso acontecer, é isso mesmo, você tem razão. E aí, igualmente triste, prossegue a Ana, constatar que isso só reforça a minha convicção de que permanecer comunista sem partido, aqui tá, é por isso que eu também não tenho partido, porque eu não me filio, na verdade, eu tenho partido, só que o meu partido não é o Brasil, o meu partido é, em geral, circunstancialmente, partidos comunistas, nesse momento, eu estou muito ligado ao PCPB, como eu falei no início, Partido Comunista do Povo Brasileiro, e toda quinta-feira, sete e meia da noite, tem o programa Tribuna Proletária, o órgão de imprensa do PCPB, é por isso que eu tenho a leitura dos 100 anos, agora 101 anos, do movimento comunista no Brasil, que está ligado ao PC, do B, eu tenho profunda simpatia, estou profundamente engajado com esses dois partidos comunistas, a Ana também permanece sem partido, e que já, o que formei na juventude, agora eu tenho sindicato, eu me filiei ao PT no final de 2021, aí a filiação saiu no começo de 2022, e é como eu falo, antes de eu ser filiado eu já era chamada de petista mesmo, está entendendo? Desde 2014, por aí, e para mim, e também, enfim, tenho 34 anos, o que eu peguei desse tempo, tempo e espaço, para mim foi uma coisa assim, não, gente, teve perseguição política, tentaram destruir o partido, golpe na presidenta, prisão do Lulinha, preciso, para mim, para eu me sentir bem, preciso me filiar a este partido como um apoio, assim, um apoio àquele grão de areia, aquele grão de areia, que às vezes forma coral, às vezes forma pérola, e às vezes é só um grão de areia mesmo, então assim, aqui não tem uma bolha, não estamos aqui falando de, sabe assim, pontos de partida iguais, não, cada um tem um ponto de partida diferente, e não podemos também ser reduzidos a petistas, pelegos, porque existem pensamentos confluentes, muito pelo contrário, isso é bem desrespeitoso, né? Vocês estão vendo aqui, né, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha militância se dá via sindicato, militei no CEPERS por muitos anos, depois no CIM, sindicato dos professores da rede privada por muitos anos, e agora milito na CESUNI Pampa barra Andes, meu movimento é sindical, porque eu optei, só isso, aliás, tem eleição do Andes esse ano, agora em maio, e a gente precisa resgatar o Andes do domínio de partidões, a gente precisa de um Andes renovado e independente, verdadeiramente classista, porque tem partido comunista que odeia o povo, é importante ressaltar isso, odeia a classe trabalhadora, porque está muito distante dos ideais da classe trabalhadora, não posso ser o modelo de militante que muitos exigem por não ter o preparo teórico que outros tantos cobram, eu também não, Ana, mas não me presto a esse simulacro de radicalismo, cara, Ana é muito, vai bem, hein, olha aqui, é isso, Ana, é isso, simulacro de radicalismo, esse é o termo, simulacro de radicalismo, Ana do Matocha Arada, é exatamente isso, que é muito mais performance do que realidade, minha militância se resume a pensar, refletir e ponderar, que é o que os limites da minha condição material me permitem, é pouco, mas é de coração, no meu caso é o mesmo, não cobro curtidas, eu cobro, aliás, já curti o vídeo, apoios ou compartilhamentos, segue e divulga quem quer, não, eu peço por favor, na verdade, pelo amor de Deus, que baita comentário, que baita comentário, é, comentário não, que baita texto, que baita texto, subscrevo aqui, uma estética comunista, sim, no plano, muito, muito massa, né, e é isso, deixa o like, você que não está inscrito no canal do professor Chimarrão, da professora Ana, eu vou deixar o Ana, Gisele, o Museu, né, que é o canal secundário, Chimarrão Marxista também, aqui, né, você que não está inscrito, chega lá, duvido que você não esteja, né, porque esse canal aqui, que é um beijinho e tudo mais, mas vai que, né, e é isso, é muito importante a gente abordar as coisas e com as complexidades no seu devido lugar, né, porque senão a gente beira num simplismo, que é, parece assim, a galera que defende o teto de gastos, falando que é melhor, e a pessoa está lá trabalhando, de Uber, sei lá, entendeu, e está lá defendendo, está de gastos, vira uma defesa de algo tão idealista, que beira a defesa do capitalismo, eu fico maluca, eu fico maluca, bom, é isso, minha gente, papo, papo dado, né, nessa, essa conversa digital aqui, deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharam sobre isso, discordem à vontade, concordem à vontade, nós vamos buscar aí, a realidade, né, para a gente poder conversar, argumentar, né, eu sei que, às vezes, é um papo complicado, né, então vamos tentar focar no assunto, né, nos argumentos, né, e não empurra, não sei o que, que eu, é, tô traumatizada, tô traumatizada, mas tamo aí, tentando trocar ideia, e estou aqui, então, já vou me despedir aqui do canal, é nóis, Chimarrão Marxista, tamo juntos, né, muito obrigada aí, aqui, ó, tá o pix do professor também, certo, o meu está aqui na tela, durante essa, durante esse react, né, gostei muito, querida professora Ana Gisele também, o apoia-se dela tá no canal dela, é só chegar lá, dar uma fortalecida, né, que nós estamos aí nesse trampo, e vamos que vamos, né, vamos tentar abordar sempre essas, essas, a nossa realidade, né, que, obviamente, é produzida, reproduzida, e é importante a gente também saber, ver quando o movimento está ocorrendo, pra gente não se ver que nem aquela vaquinha, as casinhas lá no, no furacão twister, né, que é um filme antigo, se você é jovem, enfim, eu também sou, mas, tá lá no furacão, aí tá a vaquinha lá, não consegue pensar em nada, coitadinha, tá no olho do furacão, né, então é importante ter esse distanciamento, e tal, e eu aprendo muito com essa galera aqui, a desenvolver esse olhar de, ok, o que está sendo colocado, e o que está sendo, real, né, e qual é a realidade perante isso, é isso, deixe seu like aí, fazendo um favor, se você não é inscrito, inscrita, se inscreve, confere a inscrição, considere tornar-se membro, membro, a live linzeiro, live linzeiro, isso ajuda a movimentar o algoritmo, né, e também, deixa eu lembrar, ah, se quiser, solta aquele pix, beleza, para nós, faz o L de like, deixa um Lzinho aí, deixa um comentário, né, para engajar este vídeo, e, muito obrigada aí, pelas ideias, pela lembrança, eu, Thalita Cabral, neste canal Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento, e um pouquinho de política, escurecendo as ideias, porque esclarecidas elas sempre foram, como diz meu querido, Sérgio Lá Paloma, beijo gente, fui! Oi meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo, sou o Zinha Thalita Cabral, então, para você valorizar, por favor, me ajude, a dar mais relevância, deixa um like, comenta, compartilha, ajuda muito, se inscreve no canal, para eu saber que você está curtindo, e também para esse vídeo chegar em mais pessoas, Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento, e um pouquinho de política, Thalita Cabral, África, mãe de Portugal, e 450, e muito, tá boa 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 noite, boa 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 boa, ‫обao beijo na final da... Tchau.